Fala galera do canal TechBossBR, belezinha? Aqui quem tá falando chibante, vocês devem estar estranhando, né? Não tem nenhum hardware, não tem nada aparecendo aqui, né? Por quê? O que acontece? Eu ia diversificar um pouco o meu conteúdo no canal, né? Porque eu também tenho um outro hobby fora da tecnologia, que é colecionar CDs, DVDs, de N coisas, de filmes, séries, animes, desenhos, tudo. Inclusive música. Pra quem não sabe, eu sou um fervoroso fã de metal. Até me curto outros estilos, como blues, jazz, rock progressivo, que foi como eu comecei no rock, né? Mas eu sou um grande fã de metal pesado, né? Pra quem não sabe. E eu tava pensando em montar um canal voltado pra esse meu lado colecionador, desse meu lado hobby, por assim dizer. Porque é hardware, tecnicamente, também é o meu lado profissional. Apesar de eu ser desenvolvedor de sistemas, eu também gosto muito dessa parte profissional, né? Entendeu? Então, mas eu pensei, por que eu vou criar um outro canal se eu posso diversificar dentro do meu próprio canal? Eu já tenho. Pra que eu tenho que gerenciar dois? Então, eu vou fazer uma sessão spin-off, que vai ter uns conteúdos, alguns materiais raros que eu pego. Tanto de CDs, quanto DVDs, quanto de filmes, séries, desenhos. Até mesmo em edição especial de jogos e mídia física que eu pegar, eu vou fazer um unboxing nesse formato aqui, como spin-off. O que eu tô trazendo de hoje aqui é um unboxing, né? De um show de uma banda chamada Soywork. Pra quem não conhece aí, é uma banda sueca, de Rosenborg. E o estilo deles é Melodic Death Metal. É um estilo relativamente novo, começou, bem dizer, no meados pro final dos anos 90, que mistura a brutalidade, o peso do Death Metal tradicional, com a melodia do Heavy Metal. E esses caras aqui são dos percussores do estilo, né? O pessoal do metal que curte o som moderno, ou de outra coisa também, eles influenciaram muito a nova onda de metal americano. Pra quem curte aí, é Zalei Dying, pra quem curte aqui o Switch and Gage, Trivium. Esses caras aqui também influenciaram a geração americana, né? Essa geração de metal americano que mistura um pouco de hardcore, né? Eles também tem um pouco de Pantera na sonoridade, pra quem não sabe. Tem bastante influência, né? E o destaque do disco, geralmente, é claro que o vocalista é versátil, com vozes limpas e vozes rasgadas. O que eu tô trazendo aqui, galera, é um disco ao vivo, um box ao vivo, né? Essa aqui é a versão que vem com dois CDs, é um disco ao vivo duplo, com um DVD bônus do show. Tem aí no mercado a versão com Blu-ray e tem as versões desmembradas, né? Essa aqui é uma edição limitada que saiu, como vocês podem ver aqui, ó. É a JPEC versão limitada, CD mais DVD, né? Com acabamento do Moroso, é uma parada importada, né? Nacional. Isso aqui provavelmente não vai sair nem no Brasil, essa versão. Você vê a caçambada de música que tem. Eles tocam bastante músicas no show, pegando basicamente as carreiras, toda a carreira deles, né? Todas as músicas da carreira tem música, se não me engano, acho que só do primeiro álbum. Do segundo álbum deles, The Teen Heart Machine, eles tocam a faixa título aqui, inclusive, né? E esse disco foi gravado em 2014 e ele dá turnê do álbum The Live Infinite, que foi um disco inovador, apostido. Eles lançaram um álbum duplo com 20 músicas, um disco coeso, técnico, né? Que muita gente gostou, né? O pessoal tava torcendo um pouco na época que a banda... Um dos fundadores da banda, o guitarrista, o Peter Witcher saiu da banda. Então o pessoal meio que ficou cismado com o material sem ele. Ele voltou pra banda, gravou o álbum The Panic Broadcast e depois saiu novamente da banda, né? Ele tá só trabalhando como produtor. E esse disco ao vivo é que mostra toda a porradaria que é o som dos caras, né? Tá com a produção bem crua, não tá algo muito polido. Obviamente deve ter rolado um overdub aqui e ali, uma edição aqui e ali. Mas mostra bem como que a banda funciona ao vivo, né? Eu vou só dar uma mostrada como é que é a embalagem, né? Infelizmente, por questões de direito autoral, eu não posso reproduzir nenhuma música desse disco aqui, né? No vídeo. Eu não sei se a nuclear blast que a gravadora desliberar, mas... Vamos lá. Eu já tá até aberto, né? Pra variar, tá até aberto. Porque eu já devorei ele já, né? Eu escutei ele bastante. Principalmente no carnaval. Eu comprei na época do carnaval. O carnaval é uma regada metal. É heavy metal na orelha. Ó, esse aqui é o digipec. Ele vem nessas lipcaseszinha aqui. Esse aqui é o digipec. Né? Aí deixa eu só posicionar a câmera pra vocês verem internamente como é que ele é. Bom, o material primoroso. Muito bem feito mesmo. Muito maneiro, ó. Aqui tá o DVD e tá os três CDs dele. Tem um encarte também aqui, ó. Que vem aqui dentro. Com fotos do show. Aí, ó. Com fotos. Ele com tipo um diabo de turnê deles. Né? Ou seja, é um material pra quem é fã mesmo. Ah, teve participações, né? Da Flor Jansen, na Let the River Flow. Uma música que eles tocam nesse show. A Flor Jansen participou. E um outro cara, que eu não lembro quem é agora. Também cantou a The Bringer. Do álbum Natural Born Chaos. Né? Que ficou muito maneiro. As músicas ficaram bem pesadas ao vivo. Né? O baterista novo. O Dick Verberon. Que destruiu esse show. Mandou muito bem. O cara distorçou. O cara é técnico. Ele vem dos carves. Então é uma sonoridade bem pesada mesmo. E aí, pra quem curte melodia. Tá aí uma boa pedida, né? Então, galera. A novidade era essa. Em breve, eu como fã dos caras. Eu tô sempre pegando material novo. Pra quem não sabe, eu sou fã de tanto de metal pesado. Rock progressivo. Uma das bandas do meu coração é o Marillion. Que é uma banda de rock progressivo. Que eu sou muito fã. Tem muita coisa deles aqui. Né? E... O que tiver de material novo que chegar aí. Né? Pelo menos eu vou fazer o seguinte. Uma vez por mês eu vou colocar um vídeo. Né? De um material desse raro. Se eu pegar um filme, um livro com edição especial. Uma série. Um box de uma série. Eu vou fazer o unboxing aqui. Como spin-off. E vou colocar no canal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Pra diversificar um pouco o canal. Mudar um pouquinho o conteúdo. Depois voltamos com novidades aí na área de tecnologia e games, tá? Vamos ter gameplay. Vamos continuar com o mesmo conteúdo de sempre. É isso aí, galera. Se vocês curtiram, deixe seu like aí. Curta. E compartilhe com a galera. Né? Você que é fã de metal curtiu isso aqui? Curte essa banda? Curte uma pancadaria? Com som técnico? Com melodia? Com peso? Né? E curte tecnologia também? Compartilha. Valeu!